E aí Escolher o primeiro carro, não é nada fácil Com o carro, com o carro, com o carro Nossa, 3 milhões o carro É o gesto Mercedes, 1 milhão Vou te dar 100 mil Tá, pô Então é um carrinho Dos 40 mil aqui Vou te dar 100 mil Aí isso te já dá Com o gesto Olha o Sonata, Tempesta. O Up tá mais caro que o Voyage, meu Deus. Jetta, Santana, Monza. Tem as motos, não sei se você curte. Eu tenho medo de cair. É. Ah, olha a mala. Tem o Gol Quadrado e tem o Gol G7. A mala do Gol Quadrado é 40. E a mala do G7 é 20. Tem esse negócio de mala também. Nossa, o Foco dói milhão. Ah, o Fiat ali, por isso a mala é 20. Dois de charge. Ó, pelos carros aqui que custam 800 mil, o máximo que eu tô vendo é que é 50. O que você fala? Tem um carro, Che Burag. Ele não é bonito nem nada, mas ele tem 50 de mala, velho. Eu e o Bruno, nos outros carros. Tia, sabe qual foi o meu veículo no jogo? Qual? CG 150. A CG? Ah, velho, agora eu fiquei em dúvida do Gol Quadrado, que é 40, mas é um Gol. E o outro, que é um carro de NPC, que é 50. Você usa muito a mala? Hã? Você usa muito a mala? Mala é pra, tipo assim, você entrar pra alguma organização, você conseguir guardar as coisas dentro do carro. Ah, se eu não me engano, é meio a saveira, tá cheio de cápsula pra fazer arma. Oi? Porque eu tô quase fazendo isso, velho. Eu tô quase pegando o Gol, que é 40. Não sei se eu vou usar os 50 ainda de porta-malas. Porque esse quadradinho aqui, o que é o Fiat de Mala? É o Chebureg. Chebureg. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou... 40 mil. Vê quantos que é a mala do Cetiveiro. Aqui, 30. Mala do Cetiveiro. E custa 70. Ah, e custa 70, né? Tô na faixa dos carros de 40 mil. Não, não. Te dava, sabe? Não, eu compro na sua mão com os 100 mil que você me deu aí. Não, eu te dou um, Zé. Ah, então não me deu os 100 mil, não. E como é que eu não perco o carro? Caramba. Eu tô na loja de carro. E eu acho que não fica marcado no mapa ainda. É que eu tô entrando aqui, né? Não posso interagir com os NPCs. Que tristeza. Ah, moço. Esse meu carinha com essa mochila aqui da Nike e essa bermuda da Dida está muito engraçado. Alguém quer jogar paintball? E eu? Olha o outro ali. Como é que faz pra salvar o carro? Que eu não tô ligado. Pra salvar o carro? Pra não perder, pra ninguém entrar, trancar essas coisas. Onde eu guardo. E onde eu guardo? Ah, tá vendo aí, você tá na loja, né? Aham, esse negócio roxo aqui? É. Então, é, tudo bem. É, querê, querê. O único problema da minha saveiro... Que dasculpa? É que eu vou ter que pagar taxa. Uma taxa pra ela que ela tá com... Pronto, paguei. É taxa de coisa, sabe? Quando quebra? Não, é que ela tava... Que ela, tipo... Como eu posso dizer? Vendeu o IPVA. Foi o IPVA. É. Que dan... Que loucura, velho. Ah, então eu já vou arranjar um emprego aqui, já, amigo. Vou arrumar um emprego lá na mecânica. Tá maluco. O IPVA do carro. Ah, nem posso ficar correndo, que me extermina o negócio também. Peraí, que eu sofri um acidente na hora que... Eu tava sem cinto no GTR e aí eu bati... Saí rolando. É sério? Me empolgou. E eu tava toda hora aqui, ó. G, saí. G, entrar. Aí quando eu saio, o cara se marca. Aqui, ó. Eita, branquinha. Será que dá pra guardar ali? Não, tipo assim, ela é minha ainda. Aí eu preciso do seu ID. Aí você me passa o ID e eu abro um negócio cord lá. Aí eu passo o carro, o seu ID. O meu ID é o seu. Aí eu falo que eu tô passando esse carro pra você. Aí o God vai lá e passa o seu... Pronto, meu ID é... É... Qual que é o seu ID? Falei. Eu falei lá pro cara na hora. Tranca o carro, tranca o carro. Peraí, F11 aí que já mostra. Ah, boa. 11h41. Deixa eu sair aqui do Discord. Beleza, eu vou sair também. Ah, então pelo menos, aí pra eu me sentir pagando, deixa eu te dar 5 mil aí nesse carro. 11h41. Ops, eu vou, né? Parece do GTR. Telefone, registro, multas, Paypal. Rapaz, já ganhei o carro, velho. Você tá maluco? Já ganhei o carro, velho. Tá maluco? Meu primeiro ID é de GTRP. Ah, mas eu vou pagar 5 mil. Pelo menos eu vou me sentir melhor. Não, cadê? Diga aí como é que eu faço pra te transferir dinheiro. Eu acho bonito. Essa do Cinto é muito da hora, velho. Deixa eu ver se mexer nos gráficos aqui. Sombras longas. Vou deixar ele ligado. Sombra de alta resolução. Vou deixar ele ligado. Streaming HD durante voo. Olha, tá vindo um brother aí. Na Maroc dele. Gostou? Demais, tá maluco? Eu tava pensando já no Uno Quadrado, no Boa, não sei o quê. O boneco tá tão emocionado aqui que ele tá feliz só de botar o cinto do carro. Pelo amor de Deus. Eu vou esperar na volta pra não iniciar e depois terminar. Eu tô querendo virar mecânico. Não, ele quer virar... Eita, as barquetas. Nossa senhora, com licença, só dá só uma olhada aqui. Eu tô querendo virar mecânico. Boa tarde. Vocês são mecânicos? Eu tô querendo. Daqui é o meu primeiro dia, já vou olhar como é que vocês trabalham aqui na piscina. É maior esse carro. Quanto ficou? Quanto ficou? 5 mil... 5 mil... 5 mil, né? Isso. Foi, 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 foi. Tem informação aí da placa? Eita, som ele com som Eita, som ele com som Eita, som ele com som Valeu Eita, som ele com som 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 Eita, som ele com som